Chegou a hora de desafio, hora de tag tag e a gente tem aqui a bolinha na caixa, tem 47 bolinhas para cada e um furo no meio, quem conseguir esvaziar a caixa primeiro é o vencedor. Tá bom. Tá preparada? Vamos. Pode ir? Vai. 3, 2, 1 e vai. Ai que difícil, ai que difícil. Ai, ai, ai. Eu vou ganhar em, você vai perder. Vai chegando no final fica difícil. Caramba, ai caramba. Ai, gente o Henry tá ganhando, não, não. Não, não, não. Ganhou? Ai, voltou só 3 pra mim. Eu tava indo tão bem. Mas chegando no final fica muito difícil. Bom, segundo round, se eu ganhar a gente vai pro terceiro e se eu perder já era o Henry ganhou. Preparado? Vambora. Vai, 3, 2, 1 e vai. Acho que eu vou ganhar de novo, hein. Caramba, será que eu sou tão ruim assim? Ai, vou ganhar de novo, não. Ai, não tá caindo. Ai, meu Deus. Ai, não tá caindo. Ai, meu Deus. Falta uma! Não. Terceiro! Terceiro! Nem vem essa, hein. Ai, estamos empatados, bora desempatar isso aqui. Vamos. Vamos. Vai, 3, 2, 1 E já Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Acho que agora sou eu, hein Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, gente, não Não Ai Que difícil Falta treino Não Vamos embora, ganhei Tá bom, você mandou bem, hein Arrasou Eu gostei desse desafio, hein Pô, divertido Divertido Se vocês quiserem fazer em casa, façam Porque eu acho que a mãe de vocês não vai gostar muito da bolinha no chão A bagunça Bora voltar para a nossa entrevista